Estilo magnata, firma milionária Bisante, o Nike, gel, na pista tô de sonata Pra que guardar dinheiro se eu morrer não levo nada Por isso, por isso eu gasto mesmo que a minha firma é milionária Estilo magnata, firma milionária Bisante, o Nike, gel, na pista tô de sonata Pra que guardar dinheiro se eu morrer não levo nada Por isso, por isso eu gasto mesmo que a minha firma é milionária Invade nos bares, quem conhece cola junto Só camarote, VIP, o estilo de vagabundo O pulso alt-brite, cordão 18 quilates O traje é lançamento, escute o motor das naves O cheiro do perfume exalando é a sensação Eu tô roubando a cena no meio da multidão E no final da noite ela pergunta qual vai ser Tomamos pra minha mansão pra eu te mostrar o meu poder Suíte com hidromassagem presidencial Ela postando foto no Instagram pro pessoal Aproveita a noite e escuta o que eu vou dizer Mulher por uma noite tem muitas como você Estilo magnata, firma milionária Bisante, o Nike, gel, na pista tô de sonata Pra que guardar dinheiro se eu morrer não levo nada Por isso eu gasto mesmo que a minha firma é milionária Estilo magnata, firma milionária Bisante, o Nike, gel, na pista tô de sonata Pra que guardar dinheiro se eu morrer não levo nada Por isso eu gasto mesmo que a minha firma é milionária Estilo magnata, firma milionária Bisante, o Nike, gel, na pista tô de sonata Pra que guardar dinheiro se eu morrer não levo nada Por isso eu gasto mesmo que a minha firma é milionária Invade nos bares, quem conhece cola junto Só camarote vive o estilo de vagabundo No pulso alt e bright, cordão 18 quilares O traje é lançamento, escute o motor das nariz O cheiro do perfume exalando é a sensação Eu tô roubando a cena no meio da multidão E no final da noite ela pergunta qual vai ser Tomamos pra minha mansão pra eu te mostrar o meu poder Tweet com hidromassagem presidencial Ela postando foto no Instagram pro pessoal Aproveita a noite e escuta que eu vou dizer Mulher por uma noite tem muitas como você Estilo magnata, firma milionária Bisante, o Nike, gel, na pista tô de sonata Pra que guardar dinheiro se eu morrer não levo nada Por isso eu gasto mesmo que a minha firma é milionária Quer os melhores lançamentos? Acesse já www.detonafunksp.com O site que é um estouro Mua-chala, já Sim.